Então salve rapaziada, geração gamer na parada e como vocês podem ver ao fundo a criação do garoto TJ Vocês pediram demais, mandaram muitas mensagens aqui no Youtube e lá no meu Instagram Que eu decidi fazer um rumo ao estralato no melhor PES da história, o PES 2013 E como a gente curte muito atualizações, estou com ele 100% atualizado através do patch da equipe BM PES Que aliás é o melhor que tem aí no mercado e roda em qualquer PC ou notebook que rode já o PES 2013 Vale lembrar que se você não tem o PES 2013, não tem problema, os caras estão lá com você E olha só, estou deixando aqui o contato deles via WhatsApp e para quem entrar agora E dizer que veio pelo geração gamer, vai conseguir o menor preço possível É o que eu consegui fazer aí para vocês, para quem curte e quer um patch como esse 100% atualizado E vale lembrar que se você adquirir lá com os caras, vai entrar no meu grupo de WhatsApp O grupo com o meu nome, é o Geração Gamer Eu não sou o criador do patch, mas eu estou lá no grupo e os caras da BM PES que criam tudo E vamos lá para o vídeo, vocês estão vendo ao fundo a criação do garoto TJ Ainda não sabemos o verdadeiro nome, só o apelido, mas sabemos que esse moleque tem um futuro gigante E vai ser ele e o garoto Neumar lá no PES 2021, também 100% atualizado Dois rumo ao Estralatos e uma Master League com Bahia, a gente está movimentando esse canal Se prepara aqui, para quem curte, vai ser insano demais Vamos lá então rapaziada, agora escolher a posição dele, dá um detalhe aqui Atualizações semanais, toda santa semana os caras estão atualizando esse patch Vocês estão ligados que o garoto Neumar lá no PES 2021 joga de ponta direita Mas esse moleque vai ser camisa 10 irmão, ele vai ser meia atacante E como melhor PES da história, tem várias coisas diferenciadas que ao longo do tempo A Konami acabou tirando das novas versões, olha que maneiro véi Estilo camisa 10, vai ser o que a gente vai escolher, criador de jogadas Mas dá um detalhe que a velocidade dele está muito ruim né Vamos tirar um pouco de resistência, depois a gente tenta melhorar E eu vou focar aqui ó, para ele não ser lento né mano O passe está maneiro, deixa com 6, eu acho que eu vou deixar com 5 Mano, eu vou deixar com 4, porque a gente tem que melhorar também o chute para fazer gol, tu tá doido? Começa com um de chute, defesa a gente pode sacar né, ele não precisa ser marcador Melhoramos mais 2 em chute E tá aí o nosso personagem, é mano, é incrível O PES 2013 é muito difícil mesmo, por isso a gente está com esse overall tão ruim de 55 Isso é normal, e a gente vai tentar chegar até o 109 que é o máximo de tudo Olhando as habilidades dele, por enquanto só meio atacante realmente Mas a gente já tem uma habilidade especial, que é o toque de primeira Camisa 10 tem que ser bom nisso E os overais do moleque cara, pior pé, precisão é nível 7, é muito bom Explosão tá em 80, dribles em velocidade 76 Precisão ali tá em 70, o passe curto tá em 76 Cara, tá bom, tá bom de início Ele é canhotinho também, tem 17 anos de idade E aí o nosso agente, no PES 2013 tem E o nosso agente é nada mais nada menos que Ronaldo Fenômeno Conseguiu achar um time para nós começarmos a nossa série Qual time será? Na verdade o Ronaldo era o presidente lá desse tal time, hein mano O nosso agente é esse maluco Hoje é o dia da sua apresentação e os jornalistas estão ansiosos Olha só o time que vamos começar, o Ituano rapaziada Que maneiro Garoto TJ começando na série B do Campeonato Brasileiro É a nossa chance de mostrar o nosso talento e começar a evoluir a partir de agora Olha só tirando as fotos ali Uniforme atualizado também, ó Os patrocinadores do Ituano Cara, muito maneiro E agora aí o nosso agente fala tudo o que a gente pode fazer Eu já tô ligado, eu já conheço o jogo há muito tempo Joguei desde o primeiro lançamento lá em 2012 E adiantando mais ou menos ao longo da série A gente vai descobrir tudo Mas só mostrando pra vocês que tem lista de itens, acessórios E isso é, quando a gente jogar bem, vai ganhando chuteiras E cada chuteira, dependendo do quanto melhor e mais cara ela for Ela vai melhorando as suas habilidades em determinados requisitos Que eu vou mostrando ao longo da série E também a gente pode acumular GPs Os GPs a gente pode melhorar desde essas coisas aí, ó Como por exemplo, caso a gente chegue nos 10 mil É muito difícil, mas ele vai melhorar 3 pontos em todas as habilidades do personagem Ou seja, a gente vai ter muito overall Mas dá pra escolher algumas precisas Caso a gente tenha 100 No momento só temos 100, né Se tivermos 500 A gente pode escolher uma personalidade, uma habilidade ali especial E escolher 5 pontos a mais pra ela É muito maneiro Negociações também, ó A gente dá pra saber até o contrato A gente tem o nosso empresário, né O nosso agente que é esse maluco E dá pra ver que ele é muito ruim, ó A habilidade de negociação dele é de apenas 1 E a gente tem que pagar ele um salário São 1.000 euros por semana ou por mês Não tenho certeza Ele é brasileiro Mas temos outros agentes Olha só, o Ronaldo Fenômeno Ele é muito melhor, ó Em contatos ele tem 4 O nível máximo é 5 Porém ele vai valer mais, né É um cara mais caro ali de 4.500 E o melhor que temos é esse maluco aqui de Portugal O Jorge Mendes Ele vale 7.500 por ano o salário Então não é tão caro talvez Quando a gente tiver boa grana E ele é máximo em quase tudo Exceto na habilidade de apresentação Eu vou tentar focar nele Tem até o Neymar da Silva Que é o pai do Neymar Cara, que maneiro Vamos deixar o nosso por enquanto mais baratinho Quando a gente tiver grana A gente busca um melhor Pra ir pro melhor time E é claro, se a gente jogar bem Ah, e a gente vai ganhando também pontos Pra ir colocando aqui em chute Habilidade Pra ir melhorando ele O nosso salário atual por ano 50.000 euros Então vai, de repente eu vou arriscar Ganhando meu primeiro salário aí na semana Já vai dar uma graninha boa Depois a gente pode buscar um agente melhor O técnico nos deu aí a camisa 13 Mas vamos tentar ter uma numeração melhor que essa Obviamente eu vou tentar pedir a número 10 Vai que ninguém aqui tá usando ela Ah, não conseguimos rapaziada Quem tá usando a 10 A gente ainda não tem a opção de pedir ela É só dar 13 pra frente Então eu vou pedir uma camisa aí diferente A 20 também não temos ainda disponível Vou tentar pedir a 21 Temos vários amistosos de início Mas eu vou pular esses amistosos Pra gente já começar a temporada Obviamente a gente nem reserva vai ser Vamos ter que correr muito atrás Pra ter as primeiras chances Isso que era incrível do PES Porque era bem difícil E não tão tranquilo Como hoje em dia Você já começa duas partidas Já é titular do seu time E olha só que o nosso primeiro salário Já caiu na conta, hein Ganhamos ali quase 4, mais de 4 mil Só que aí tem as despesas de impostos O custo de vida, né Que o moleque também tem que viver E o salário mensal do nosso empresário, né O anual é mil e pouco Mas esse mensal aí tá em 208 Tá bem caro Porque se somar, véi Não bate a conta Seleção brasileira convocada aí, mano Mas obviamente a gente tá longe de ser convocado Temos 2 anos de contrato aqui no Ituano E temos que jogar muito pra permanecer no time E olha só que maneiro Já garantimos a camisa 21 Porque ninguém tava usando ela E estamos aí no banco de reservas, hein Crack, garoto, TJ55 Titular aí é o José Aldo Tá com meia-meia Então não tá tão diferente assim Tá curtindo? Já vem de voadora no like Já se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram E deixa aí nos comentários Quem vocês acham que vai chegar mais próximo à bola de ouro O garoto Neo lá no PES 2021 Ou o craque TJ Que tá iniciando agora Vocês acham que o TJ lá como meia-atacante Vai se dar melhor? Ou o garoto Neo não tem pra ninguém? Comenta aí Rapaziada, já saímos aí na frente Tá 1x0 E olha que maneiro aí Tudo no estilo da Globo, né Tem ali os patrocinadores também nas placas de publicidade Vai começar o segundo tempo E olha só O moleque tá no jogo E cara, tá maneiro demais o gráfico Olha só, rapaziada Vou tirar até um pouco da velocidade Que tá muito rápido Vamos lá Vai movimentando Vai correndo pra área O lance pode ser maneiro O moleque pediu Já bateu E perdemos uma chance de ouro, moleque Na estreia, hein? Primeira chance Jogando Série B Contra o Botafogo Estamos vencendo Mas deu pra ver, ó Vacilo tremendo Da defesa deles Chegamos por trás Surpreendendo a zaga Mas que chance A gente perdeu, mano E tá realmente Muito imersivo Esse patch Caraca, olha o gráfico, véi Isso aqui é PES 2013, mano Foi lançado em 2012 Ou seja Tem 12 anos do lançamento Aí tem uma falta perigosa Vamos lá, TJ Tá na barreira Vem um chute de longe Defesa do Botafogo Tira Vamos ajudar aqui de novo Na sequência É nossa Só vem TJ pra armar o time Cadê o ataque? Vamos lançar Meteu marcha O passe dele é bom demais Garoto vem fechando Se tocar aqui A gente bate Pede ela Eles não mandam E o goleiro Faz uma defesaça Mais um lance, hein TJ sozinho, mano Só manda Bateu pro gol Bateu direto Bateu bem, rapaziada Só que é tiro de meta O lance ali foi maneiro, ó Jogada nessa câmera aí Distante Dá pra ver o jeito Que o cara pegou Pegou bem Pegou de chapa Temos que fazer uma boa partida Pra buscar essa vaga de titular O quanto antes Aí o TJ Já tenta achar espaço Marcação ali Vamos tocar na boa Isso, garoto Já vai na passagem, hein Já perde Tô fechando Tô sozinho, mano Tô sozinho, solitário Rolou TJ Ajeitou Bateu pro gol Explode na zaga do Botafogo Boa Ituano pega Aí o TJ Isso, moleque Abre ela na canhota Vamos fechando, hein Centroavante Tá ali A gente fica um pouco mais atrás dele Recebeu Dominou Olhou Tocou Mas o zagueiro antecipa A ideia era boa, né, cara A gente só Demorou a visualizar Que o cara já tava antecipando o lance Mais uma do TJ Vamos tentar abrir Essa jogada tá marcado, né Então traz suave Já dá o toquezinho TJ de novo Pede essa, mano Pra gente dominar de frente É sempre interessante Ele tentou Cruzamento De peixinho Defesaça Do goleirão do Botafogo Tem mais uma Pro Ituano Aí o TJ sozinho Vai, mano Toca pro pai Toca pro pai, mano Tô contigo, irmão Tô apertando pra pedir Mas no PES 2013 Não é como no 2021, né Os caras não tocam tão fácil pra você Tem que pedir pra caramba Outro lance TJ domina Vai pra cima Chamou na tabela O pai passou Fiz o facão Vai, 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 vai De peixinho de novo O goleiro defende E tá marcando o que? Vai terminar o jogo Aí o vestiário, velho Isso aqui era uma cutscene muito interessante Era maneiro demais TJ ali foi banco Mas o goleiro Que é o capitão do time Já deu uma moral pra gente ali, né Viu que a gente se dedicou A gente correu Tentou resolver Perdemos um gol inacreditável E na verdade, velho Aqui eu mudei errado, né Na verdade é a Copa do Brasil Que a gente tá começando Já caiu no salário desse mês de novo, hein Agora a gente já tá acumulando uma boa grana Na verdade, mano Ali tava Eu não coloquei, ó Tem um F1 Que é onde você configura as paradas todas E eu fui tão idiota Que eu esqueci de configurar no F1 do teclado Pra começar a Série B certinho Mas aqui dá pra gente ajustar No calendário, ó Olha lá Tem o Brasileirão Série B Eu não tinha colocado Aí tá aparecendo o J-League Mas é a Copa do Brasil que a gente tá disputando E tem todas as ligas, ó Tem a Champions, o UEFA, a Europa League A Libertadores A Supercopa Brasileirão Série B Série A Tem Premier League Cara, muito louco, velho Tá muito insano E a Copa do Brasil aqui, ó Tá ligado? Mano, eu fui muito idiota Agora tá certinho Agora a gente já vai conseguir corrigir na próxima temporada Porque aqui na Copa do Brasil do PES 2013 São menos times Aí eles colocam a Série A Sendo a Copa do Brasil Como a gente tá na Série B Aí eles improvisaram e botaram a Copa da Argentina Por isso que a gente tá nessa disputa Aliás, tá o nome de Copa Total Argentina Essa aqui, ó Por isso que a gente tá disputando Essa seria a segunda divisão da Copa do Brasil Onde os times da Série B disputam Mas quando a gente subir e tiver na Série A Aí vai tá tudo certinho Tanto o brasileiro Quanto a Copa do Brasil Vamos ficando por aqui Próximo episódio Tem muito mais A gente vai pegar pra valer Esse início só foi pra vocês conhecerem O garoto TJ E já comenta Qual será o nome dele? Quem vai acertar? Lembrando que esse aqui é o patch da equipe BM PES E tem o link dos caras no primeiro comentário fixado E o primeiro link da descrição Entra lá Vai tá no WhatsApp deles Você vai dizer que veio pelo Geração Gamer E adquirindo o patch Você vai entrar pro grupo Que se chama Geração Gamer É um grupo onde eu tô Mas obviamente quem cria é os caras Eu apenas só anuncio aqui pra vocês Porque o patch realmente é insano E vamos chegar na Série A Pra gente poder jogar a Copa do Brasil Na Moral E o Brasileirão Série A Aqui também vai ter a Série B E tá tudo certinho Tamo junto é nóis E até mais